Leon finalmente consegue encontrar e liberar Ashley, mas sua alegria acaba quando um bando de aldeões cerca a área. Leon precisa proteger Ashley e fugir do vilarejo de qualquer forma. É aí que paramos. Ela é filha do presidente, é isso? Tá muito linda essa Ashley. Cara, linda é a Chloe, né? A Ashley é no máximo bonitinha. A brisa! Ah, é os caras que gostam da brisa, mano. Tá bom, vambora. Chat, eu preciso me reaquecer, tá? Preciso voltar a pegar o ritmo. Sigma, gama, fio. Perfeito. Arquivo obtido. Ah lá, agora eu posso subir ali, ó. Nice demais. Era um Motorola V3, vagabundo. A brisa. A brisa. A brisa. A brisa. Tá aqui. Não tem nada aqui? Ah, aqui é onde ela tava presa, eu acho, né? É. Tá. A brisa. Vamos seguir. A brisa. A brisa. Vocês tiveram um V3? Eu nunca tive, chat. Eu nunca tive um Motorola, eu tive Sony Ericsson. Pega a escada. Meu? Ah, tá. Esse Leon é espertinho, né? Ok. Como não tem saída? Caralho, não aguento mais ouvir a brisa. Missão pra pistola. Opa, tem um rato aqui, ó. Não vou atirar porque senão eu vou cortar a brisa dos caras, né? A gente pega o rato na facada mesmo. Ah, esse aqui não era pra matar. Não ganhei nada por isso. Ok. Minas aderentes. Posso falar com ela? Não. Vai molhar o cabelinho, tá? Tudo bem, tô te cobrindo. Ai, confia em mim. Tô louco. Encaixou com uma luva. Esse Leon não perde tempo. Descer. Bebê águia, tá bom. Eu vou mandar um helicóptero. Vou mandar as coordenadas do ponto de extração. Vá pra lá agora e não deixe nada acontecer a bebê águia. Entendido. Bebê águia, tá bom. O tempo tá piorando. Desligo. Lá para o ponto de extração. Vá. Caralho, onde que é? Nossa, podia ser mais perto, não? Tudo bem. Esse é perigoso. Fica perto. Tô vendo que essa menina vai me dar trabalho. Comandando Ashley. Ah, odeio isso. Que comandar o quê? Ela sabe se virar sozinha. Deixe Ashley mais próxima ou afastada com oito. Na formação próxima, ela não sai de perto do Leon. Pode ser útil quando é preciso deixar inimigos para trás. Ah, pelo amor de Deus. Deixe Ashley mais próxima ou afastada com oito. Na formação afastada, ela fica mais longe de Leon. Pode ser útil para que ela evite ataques inimigos. E quando ela ataca um inimigo? Ela não faz nada. Ela só corre e fica. Dispersa. Fica perto. Fica atrás. Fica atrás. A brisa. Tá, isso aqui tudo a gente já tinha visto, né? Aqui, agora a gente tem uma chave para abrir. A brisa. Diamante amarelo, ok. Dá aquele save maroto. Perfeito. Perfeito. Cadê a véia? A brisa. Você vai ficar de costas? Você não vem para cá? Então eu vou... Então eu vou... Ah, mas tem o outro ali, ó. Esperar ele voltar. Esperar ele voltar. A brisa não dá, cara. Ele entrou. Cala a boca, véia. O cara vai me ver. Cala a boca, Ashley. Caralho, o cara é stealth, tá? A brisa. Ui. Ah, desgraçado. Ah, como é que dá parry mesmo? Eu não sei dar parry. O jogo nunca me ensinou. Olha, o problema dessa gente são vários problemas, tá? Ah, eu não lembro como joga. Calma. Eu já lembro. Ah, não. Vamos dar esse banho de novo. Obrigado. Ai. Ai. Que isso, gente? Vocês estão mais agressivos, hein? Não sei se vocês estavam mais de boa. Verdade, eu estou com essa pistola nova, né? Em teoria, é para ela estar melhor. Puta que pariu. Cuidado. Ui. Pô, mais um? Sério mesmo? Vai daí, Ashley. Ai, vai, sonho. Ah, tá bom. Ah, não. Mais um, cara. Eu podia só correr, talvez, né? Que o jogo me ensinou sobre correr e me mostrou parecer essa mesma área aqui. Pera, não posso recarregar por quê? Ah, obrigado por me nascer. Ah, obrigado por me nascer. Ah, cara. Sério mesmo? Vai lá. Vai lá rezar para a brisa, vai. Por que eu não estou podendo recarregar minha pistola? Eu não estou entendendo. Pronto. Agora eu posso recarregar. Ah, eu estou ouvindo um cara rezando da brisa ainda. Ah, meu Deus. Ok, pronto. Está tudo certo. E você realmente é inútil, né, Ashley? Já vi que você... Você não é igual a Shiva. Do Resident Evil 5, né? Bem que a Shiva dava trabalho também, né? Às vezes ela ficava presa, né? Aí você tinha que ir lá dar um chutão. Não era um dos mais agradáveis. Estou quase sem bala de... De fudu. Deixa eu dar goela. Opa. Tem? O que você tem aqui? O que você vê é o que eu tenho. Não tem nada novo. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, extra. Não tem nada novo. Tem coisas que o dinheiro não compra. E para todas as outras... Mentira, os caras não estão me patrocinando, né, chat? Então... Tem coisas só que o dinheiro não compra. Eu preciso bufar mais essa pistola aqui, se pá, mano. Acho que eu vou aumentar... Capacidade de munição... E a cadência. Agora ela está poderosa, hein? Agora ela está powerful. E essa mira laser? Eu estou na dúvida se eu compro ou não compro essa mira laser, cara. Ah, isso aqui eu tenho que vender. Não tem mais nada para equipar. Redulho depravado. Toma. Não funciona na Red 9? Ah, então... Então eu não vou comprar. Eu estou de boaça. Ok. Dá aquele save. Perfeito. Vou dar uma organizada aqui. Cara, eu preciso me livrar desses virotes aqui, cara. Pelo amor de Deus. Isso aí não dá mais. Estou com munição de SMG também. Pô, tinha que dar para guardar isso aqui, cara. É na dispensa, mano. Dispensa só dá para guardar arma. Qual o sentido? Da... Da dispensa. Né? Pelo amor de Deus. Eu não pretendo comprar SMG. Nossa, hoje eu estou sentindo que o FPS está pior que ontem, cara. Preciso que alguém se livre do cão selvagem que anda vagando pelo vilarejo. É fácil achá-lo e ele é diferente dos cachorros normais. Derrote ameaça forte. Área mansão do chefe do vilarejo. Oito espinélios? Caralho, essa aqui é forte, hein? Mansão do chefe do vilarejo. É para cá. Um cão selvagem. Porra, é longe, hein? Ah, nem andamos ainda? Está maluca, menina? Não viu nada, tá? Não viu nada. Saiu o driver da NVIDIA, chegou a baixar. Não, não baixei nada, mano. Mas eu sinto que ontem o jogo estava rodando mais liso. Hoje eu estou sentindo que o FPS está pior. Será que é a presença da Ashley? Ela demora bem mais para fechar a mira dessa arma aqui. Aqui nessa vila eu tenho alguma coisa que eu deixei para trás? Tem um tesouro aqui. Ah, e até a abertura na parede que eu finalmente vou poder subir, né? Caralho. Toma, tia. Toma, tia. Ah, não, não transforma, não. Ai, merda. Ah, velho. Duas! Meu Deus. Corre, 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 corre. Sai daqui, menina. Calma, calma. Sai daí. Ah, Ashley. Ashley em estado de incapacitação. Ashley fica capacitada, deprimido por atacada, receber outro ataque no estado. Ela morre. Caralho, ela é uma burra. Vai morrer mesmo. Nossa, o bicho não morreu, cara. Ai, fodeu. Corre, corre, corre. Ai. Porra, quem vai morrer sou eu. Você quer ver que eu vou matar esse bicho aqui, ó? E vai nascer. Ô, caralho. Caralho. Que mina inútil, cara. Você é burra, mina. Eu não falei pra você ficar longe de mim? Por que que você tá dentro da casa? Se eu já saí da casa? E tem dois bichos gigantes. Ashley ficará tentando ver a capacidade de atacar. Se sofrer outro ataque nesse estado, Ashley morre e o jogo termina. Inacreditável que eu tenho que cuidar dessa menina. Que grande tistreza. Deixa eu já deixar feito aqui o outro mix de ervas. Pelo amor de Deus, cara. Ah, insuportável. Olha que tá no easy. Cala a boca. Tá no normal, tá? Filhos, vocês ficam falando. Ontem eu fui ver o... Fica aqui. Não, bora não. Dispersa, é isso. Fica longe. Olha isso. Será que parece que só não vale a pena dar headshot, mano? Todo headshot nasce esse bicho? Olha lá, olha lá. Essa pistola tá forte, tá? Ashley, o que que eu falei pra você? A menina desobediente, acima de tudo. Tá. Passamos. A brisa. Onde que é mesmo? É na outra casa, ó. Olha. Ih, o vaso. Caralho. Essa aqui? É, mas é pra trás. Por aqui. Tá. Me ajuda a subir. Seja útil pra alguma coisa. Vai morrer aí dentro, hein. Caralho. Preciso que se abra do outro lado. Caralho. Tá um temporal, vagabundo. Tá. Valeu. Obrigado, hein. Bracelete elegante. Bracelete elegante. Eu tenho umas joinhas pra botar nele. Aqui, ó. Eu posso botar duas amarelas. Ou uma amarela e uma vermelha. Se botar uma amarela e uma vermelha, dá um bônus de 1.1. Se eu botar duas vermelhas, dá um bônus de 1.2. E se eu botar duas amarelas, também vai dar um bônus de 1.2. Só que é um bônus de 1.2 muito mais valioso, né? Então a gente vai botar duas amarelas. Perfeito. A brisa. Tá. Antes da gente, então, seguir, vamos lá matar o cachorrão, né? Vamos lá matar o cachorrão. Vai me gastar munição pra um cacete alado, é verdade. Mas vamos matar o cachorrão. Eu não vou deixar o cachorrão pra trás, né? Tô semi-divíduo. Não tem um ovinho pra comer? Não tem um ovinho, cara. Que estresa. Tá gemendo aí, filho. Ah, vai demorar, tá? Fica tranquila que ainda vai levar um tempo. É aqui que tá o cachorro? Caralho, essa é a mansão do chefe da vila, cara. Puta merda, eu vou ter que tratar com esse cachorro dentro da casa, mano. Já vou preparar as granadas aqui. Tá gemendo também, né, o Chris. Então, usa aqui uma ervinha. Bom, geralmente eu espero mais, mas como a gente vai dar de cara com o cachorro? Ah, isso aqui tá com cara de que vai me dar susto. Ashley, fica longe. Não, fica longe. Tá bom. Tá bom, vou ficar. Isso. É, tá atrás da minha bunda, só se for, né? Ele vai estar lá em cima, esse cachorro. Não tá? Ué? Cadê esse cachorro, cara? Bom, que bom que ele não tá aqui. Então, ele vai estar do lado de fora. É mais fácil, mas também não tá. Mano. Um cão selvagem. Tá marcando dentro da casa. Será que ele tá no banheiro? O banheiro do cagão, chat? Não, não tá no banheiro do cagão. E que eu tô cego, filhos da puta? Isso aqui tudo eu já vi, mano. Isso aqui eu já vi. Não é isso aqui, né? Não, não é isso aqui. Tem que ser aqui na casa, mano. Ó, sumiu. Ah, aqui tem uma interação, entendi. Não, isso aqui não apareceu pra mim. Vai tomar no meio do cu de vocês. Vocês ficam assistindo a lanzoca? Tá, vocês ficam assistindo o BRKS Edu? Funk e Black Cat? Aí vocês já sabem. Ou vocês ficam jogando o jogo lá de 2005? Aí vocês já sabem. Não apareceu pra mim isso aqui. Segue o meu pau. Caralho, você vai jogar a Ashley lá pro cachorro mesmo? Que lugar é esse? Não queira saber. Pô, eu vou ter que treinar cachorro aqui em cima? Ah, eu vou tomar um susto, cara. Ah, eu vou tomar um susto, cara. A tão aguardada siderúrgica. Esse barulho é o... É o bicicleta, né? Cuide do vilarejo no meu lugar. E que sorriso sempre lhe encontre nas fotografias. Todos os homens comemoram ao ouvir o barco cruzando a superfície d'água em alta velocidade. Que lugar é magnífico, você vai fazer muito essa pescaria. A siderúrgica foi construída só há um ano, mas já foi bem absorvida pelo vilarejo. Nossas foices e facas estão brilhando como nunca. Os dois peixes que conseguimos com um acordo comem quase de tudo e estão se reproduzindo bem. O viveiro de peixes no lago também está tendo um progresso excelente. Durante o dia, ensino escrita e matemática para as crianças. À noite, sempre janto com uma única família para ouvir seus pesares e boatos recentes. Tudo isso na casa que construímos. Desde que abriu o vilarejo ao mundo exterior, nós prosperamos e as pessoas ficaram mais felizes. Até começaram a sorrir. Um grupo estranho de pessoas com túnicas pretas desceu do castelo para o vilarejo e rasteou uma bandeira sinistra com um emblema que lembra uma aranha. Depois de pregarem sobre salvação e perdão, eles nos injetaram algo que dizem ser a cura da loucura. Será que podemos confiar neles? Eles nunca confiem em estranhos, né? Mano, eu vou ficar com a doze na mão. Eu vou acabar me cegando com essa granada. Não é possível. Cadê o cachorro, cara? Família Navarro. Câmera antiga 1. O ancião me deixou no comando do vilarejo hoje. Ele me disse que posso aprender meus deveres com a prática. Vou começar a fazer um registro de valerjo. Não há muitas palavras que eu não consigo escrever, mas o ancião está me encorajando. Daria o meu melhor. Tem um menino que vive no chalé perto do lago com seu avô. Parece que sua mãe foi chamada para o céu enquanto ele nasceu. Quando ele nasceu. Seu avô não fala muito, mas o rapaz é muito perspicaz e animado. Hoje, de novo, ele me contou a história de um cavaleiro que cavalga num burro. O avô do menino ficou doente e seu estado piora a cada dia. O menino se preocupa muito com ele e há boatos de uma loucura entre os aldeões. Enquanto me despedia, o velho me puxou de lado e disse Se algo acontecer, você sabe o que fazer. Só conseguia sentir com a cabeça em resposta. A noite foi terrível. Todos ficaram em volta do chalé assistindo enquanto ele queimava por completo. O menino observado sem dizer uma palavra. Mesmo quando amanheceu, ele não moveu um músculo. No dia seguinte, ele havia desaparecido. Vixe. Estou ouvindo o cachorro lá fora agora. Cara, mas então o cachorro não é aqui, mano. Mas cadê a bicicletinha? Tem que achar a bicicletinha. Ali, ó. Nice. Mas acho que agora quando eu descer o cachorro vai aparecer, né? Por isso que ele latiu lá fora. Olha ele lá. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, ó. Não, mas aquele ali não parece ser um cachorro diferenciado. Parece ser só mais um cachorro. Olha, ele tá me provocando, na verdade. Cachorros atacam em bando, chat. Lobos. Ele não vai tá sozinho. Desgraçado, cadê ele, mano? Ah, ele correu pra praça. Ah, aqui fodeu, porque aqui vai tá cheio de zumbi. Meu Deus. Eita porra. Toma. Toma. Ah, vai tomar no cu. Fecha os olhos. Pronto. Gasta as granadas. Toma. Não morreu. Morre. Concluído. Easy, chat. Flawless, eu diria, hein? Grupou a Alexandrita ainda. Caramba, foi mais fácil do que eu imaginava. Gastei algumas, várias granadas. Mas é bom que eu já até libero espaço no meu inventário. Nossa, será que é a chuva que tá lagando? Ontem não tava chovendo, né? Eu acho que não tá chovendo, cara. Que tá no easy. Filhos, o cara é bom. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Seguro falou que tá no easy. Eu fui ver, fui ver o VOD do Stolen. Fui ver o VOD do Caprio. Eles morreram. Tão jogando no easy, no normal, igual eu. Morreram duas vezes na parte da vila. Que eu passei assim, ó. Tuk, tuk. Aí depois eu fui ver vocês nos comentários. Ai, tá muito rápido, tá super rápido. Sabe por que foi rápido, meu? Seus desgraçados. Porque eu matei bicho pra caralho. É por quantidade de bicho que mata. Aquela parte que aparece o cara da motosserra. Eu matei uns 6, 7 bichos de uma vez. E por isso que tocou o sino super rápido. Tá? A brisa. Às vezes eu criticando. Eu não morri nenhuma vez. Tecnicamente eu tô com uma morte. Duas mortes, né? Porque eu morri uma hoje. Morri pro peixe e morri agora ali. Por causa... Na verdade eu não morri. Mentira, eu tô com uma morte. A outra morte é da Lashley, né? Isso horrível. Onde eu tenho que ir mesmo? Ah, é lá em cima. Tá bom. A brisa. Ou seja, não tem mais nada pra fazer aqui, né? Vambora. Vai pra cá. Ele vai me fazer passar pela brisa. Toma, otário. Tem três facas ainda. Não é essa janela? Toma, forasteiro. Opa. Ah, não. Não. Ah, não. Vou acabar com as minhas munição de 12, cara. Aqui tá tudo luteado já. Como é que eu tô pra fabricar munição? Eu posso fazer... Sete de fuzil. Seja espingarda. Tenho 14 pólvora só. Só posso fazer uma ou outra, tá? Não vamos fazer nada por enquanto. Pronto. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Dá aquele savezinho aqui, maroto. Resfriado tem que ser a última das suas preocupações. Pô, desgraçado. Ah, tem um boi ali, cara. Pô, esse cara não me percebeu. Dando tiro pra caralho de... O que é isso? Ô, desgraçado! O que que ele fez isso? Só porque eu matei o... Eita, porra. Caralho, o boi tá doido. Caralho, eu fiz nada pro boi. Agora eu vou ter que matar o boi, hein? Só porque eu matei o... Talvez o pai dele. Ai! Nossa, agora eu tomei demais. Ah, eu peguei uma erva amarela? Caralho, nem tinha visto. Já usa, então. Puta, que pariu. Eu não vi esse cara vindo, mano. Não! Não transforma! Ai, bosta. Pô, essa pistola... Caralho! Ô, seu desgraçado! Que isso? Gente! Ibama! Socorro! Meu Deus! Ashley, faz alguma coisa! Meu Deus! Ele vai matar a Ashley! É o boi bandido! Mano, vai tomar no cu! Que boi é esse, mano? Caralho, se o boi mata a Ashley, eu paro de jogar. Olha o quanto que ele me tirou de vida. Que desgraçado, mano. Ele ainda... Ele ainda apelou, tá ligado? Igual no Street Fighter, quando você bota o cara no corner, não deixa ele levantar? Que filho da puta, mano. Eu nem fiz nada pra ele, cara. Ah, tá que esse tiro não pegou. Eu, real, não tinha feito nada pra esse boi. Que loucura. Vizinho. Vizinho. Tem um outro ali do lado. Pô, gastei medkit pra caralho, mano. Ainda tem uma chave de gaveta sobrando, que é bom. Cachango da paz. Pra cá não tem nada, né? Tá, então vamos ver qual é a merda que vai dar no resgate, né? Porque, obviamente, vai dar uma merda. O helicóptero vai cair. A ponte vai cair. Alguma coisa vai acontecer. Cachorro? Ah, o Dante. A ponte vai cair. Eu amo quando você me chamar senhorita. A brisa. A brisa. A exploração não atrapalha. Ele tem uma Red Nine também, filho. Tá, boas. Ah, é pra fazer rebuild? Relaxa, isso aqui eu sei, filho. Toma. Já joguei, já joguei muitos zombies. Acabou o aquecimento? Acho bom ter se alongado. Aham. Se você calar a boca, já teria terminado. Você é sem graça, o boy. Tem aqui, faca de combate. Não tem mais tábua? Não tem. Um presente pra você. Não serviu de nada a minha granada. Caralho, entrou a galera ali. Ah, eles vão se transformar aqui dentro. Vai ser triste. Ai. Não, otário. Toma. Nossa, tem uma galera lá fora. Ai, acabou meu, meu, minha munição. Tentei carregar. Pelo menos... Ah, eu ia falar. Pelo menos nenhum tá se transformando. Meu Deus, dois se transformaram. Aí, fodeu. Mais alguma coisa, Dante. Boa, mata a senhora aí. Tábuas. Ah, eles estão dropando mais tábuas. Toma. Ih. Não. Deixa eu tampar. Nossa, os caras vão entrar por cima. Ai, quanta gente. Meu Deus. Meu Deus. É... Verde com verde dá o quê? Dá duas verdes, né? Toma. Toma. Ah, não. Não buga agora. Não buga agora. Cadê? Pra onde eles estão entrando? Caralho. Caralho, desculpa, Dante. Tá enfrentando a galera aqui. Ah, não. Que isso. Não é possível. Não acaba? Onde que tá o grandão? Nossa, aí tomei. Fudeu, chat. Esse é meu último healing. A não ser que eu ache mais aqui. Eu acho que o grandão tá vindo de baixo. Toma. O cara tá prendendo, hein. Mas agora o cara tem que sair daqui. Munição de espingarda. Ah, sério? Ai, ai eu fudeu. Ai, fudeu. Ai, o cara tá um tiro. Morre, boi. Merda. Ui. Não. Ai, mano. Eu sinto que tava muito, quase, cara. Nossa, será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Não é possível. Ah, mano. Eu fudeu. Por aqui. Ai, é muito triste. Deixa eu pegar os itens aqui. É que o foda... O problema é que eu gastei... Eu tô sem healing, cara. Eu gastei todos os meus healing pra chegar aqui. Por causa da maldita da Ashley. Porque é toda dela. Eu nem vou gastar granada agora, então. Gastei granada igual um idiota no começo. Eu não tenho nada. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O que é isso? Eu te amo. Eu te amo. Aí eu te amo. Toma Toma Mói, cheia Toma O cara tá ligeiro Vamos morrer? Vamos morrer? Ah, eu posso empurrar essa porra aqui Ah, isso deu Tô tentando Ai, tá difícil Foi eu que tô precisando de uma mão, filho Pô, se eu soubesse dava pra fechar aquela janela ali Podia tá bem mais suave, cara Vai, 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 vai Pronto, pronto Ah, mano Ah, mano Não Não, caralho Combina as duas Usa Toma a tábua Pega essa tábua Pega essa tábua Dá pra botar lá em cima, será? Pô Já entrou? Não dá pra botar aqui em cima Obrigado Obrigado, bom tiro Bom tiro Ai, o reload Ai, fudeu Pois é Tô meio ocupado agora Meu Deus, muita gente Ah, agora eu tô fudido Nossa Nossa, eu vou usar Porque, mano, eu não quero Morrer agora De novo Ah, é sério que ele veio por aqui Preciso descer, preciso descer Ui Carrega essa porra Morre 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 Pelo amor de Deus Morre A brisa Olha, só faltava muito pouco aquela hora Eu morri faltando uma kill provavelmente pra acabar essa merda Era só matar o grandão, cara Faltava um tiro provavelmente pra ele morrer Ou seja, outra morte que não conta, tá? Ah Tá morrendo, tia E assim Quer começar a explicar? A tosse O sangue É tudo causado por algo chamado Plaga Tá Você viu essa... Gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro A mesma coisa que deixou eles daquele jeito Isso que você tá sentindo, esses sintomas São só o começo Eu não quero ficar como eles Bom, você tem... Sorte Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga Ainda é possível tirá-la com um procedimento cirúrgico Você só precisa saber como E claro... Do equipamento certo Peraí, você também? Não esquenta Eu... tenho um plano Mas vão ter que confiar em mim Meio sus Esse Dante de Chernobyl, hein? Meio sus Fim do capítulo Caralho, esse capítulo é curtíssimo Ok Tivemos Zero mortes, né? Tecnicamente 80 inimigos eliminados Show de bola Vai salvar o progresso, sim Pô, é ridículo que ele conta a morte da Ashley Como uma morte minha, cara Pelo amor de Deus A menina é burra, eu não tenho culpa nenhuma Já tá morrendo mesmo Saudades Jill Saudades Clare, na verdade É dessa aí eu tenho um pouco de saudades Nossa, ela tá diferente O acordo era Tirar você daqui Quando entregasse o âmbar Sem âmbar Sem proteção, Luz Luz Insistente com os detalhes, hein, Ada O som do jogo tá baixo, cara? Tá no máximo Acho que a tua live que tá baixo Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também Claro que você tem mais notícias Com o tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar Dá pra aguentar aí até clarear? Não Viu? Sinto muito Eu queria poder ajudar mais Não esquento A gente nada pra casa se precisar Condor 1 saindo Vamos O que? O que vai acontecer comigo? Por enquanto Vamos nos concentrar em sair daqui É Tá Fugiu do vilarejo Caralho, tô sem granada Sem munição de 12 Essa parte acabou comigo, vagabundo Sem healing Faca quebrada Mas vamos que vamos Ó Ó Agora eu já sinto que o FPS tá melhor Porque não tá aquela ventania, tá ligado? Tá chovendo e tal, beleza Mas tá sem aquele vento insuportável Ficar mexendo todas as árvores Aquilo lá que tava fudendo FPS, eu acho Caramba, que susto Dei, é Ah, é o cachorro Dica mercantil Já viu aqueles caras horríveis com tentáculos brotando de suas cabeças? Além de serem perigosos, também são um saco de matar Mas eles têm uma fraqueza Odeiam luzes fortes, como o sol É por isso que eles não são vistos durante o dia Então se resolver dar uma volta à noite É melhor levar umas granadas de atordoamento Cá entre nós e eu nunca saio sem as minhas Se você pode fazer as suas receitas Estou vendendo, caso queira Ah, você é um charlatão, filho Ele fica me dando essas dicas que não valem de nada Só pra fazer eu gastar dinheiro Né, e comprar uns bagulho que eu não vou usar É igual a dica da outra vez do virote E do não sei o que, não sei o que lá Parecia a melhor arma do jogo Se eu dei um tiro, foi muito Tem, é Coronha da Red 9 Quando a complada aumenta a prisão e o agrupamento dos tiros Ah, essa eu vou comprar, pô Essa eu vou comprar Ainda mais que eu tô com 25 cristais Toma Posso comprar pólvora agora Tô pensando no seu troco de maleta, cara Mas o que tá me faltando não é Os recursos de fazer munição É a pólvora mesmo Bracelete vale uma grana Arma motim Escopeta semi-automática com pouca dispersão O que a torna eficaz mesmo a maiores distâncias Hummm Uma nova 12, chat Semi-automática 6,40 de poder Quanto que é o poder da minha? A minha tá 6,72 Nível 2 Nível 2, né Não sei Precisão 2,80 Cadência de tiro 0,45 É, essa cadência é bem melhor A precisão é 3,50 É melhor ainda Ah, ele tá fazendo Tá, como é uma oferta Como eu não resisto a uma promoção Eu vou comprar Porque tá pela metade do preço, né 50% Cara, eu vou comprar um spray de primeiro socorros Na moral Ah, eu só posso comprar um inclusive Que loucura Cara, não sei Não sei se eu quero comprar essa 12 não 28 pau, tá 28 pau Pouso ou a vida E ela não é tão melhor Né Shift comparar armas Aqui, ó Ah não, mas ela é 0,80 melhor por padrão, né Que a minha já tá no nível 2 e ela subiu pro 6 Entendi, entendi, entendi É, ela é boa, né Ela é boa Quanto de dinheiro eu ganho se eu vender a minha? 20 mil Mas ela já tá com upgrade Caralho, cala a boca Cara chato, insuportável Deixa eu consertar minha faca Um bom trabalho Modestiava Esse upgrade eu não preciso fazer Esse aqui seria até que bom Vou se dar de recarga Carrega dois projetos por vez Pode ser a diferença entre a vida e a morte Eu acho que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer, chat essa loucura Talvez eu me arrependa Talvez, mas... Foda-se Não vou ficar pensando muito Toma E toma Tá sobrando dinheiro mesmo A não ser que eu queira comprar um RPG que custa 80 mil Eu quero comprar um RPG? Não quero Não quero não A RPG tem cara de problema 20 pau Uma arma ajustada pode compensar Uma falta de verência, amigo Estamos começando a entender seu gosto, amigo Mas vai pra 8 o poder aí Vale a pena, pô Cadência, velocidade de recarga Não tá cadência, mano Pronto Por enquanto é isso Eu não vou vender essa tábua porque... Pô, tô pensando em vender a balestra Ah, eu posso vender as munições Não sabia que podia vender Ah, não vai dar tanto dinheiro assim Mas dá um dinheirinho, né? Eu posso vender o soldado do Drambistico? Eu tenho dois Só preciso de um Obrigado 5.800 pau Olha que beleza Não preciso dar upgrade nessa porra ainda Pronto Tamo bem E ainda posso gastar aqui se eu precisar Mas aqui não tem nada que me interesse Isso aqui é pra qual? Pra SMG Pólvora, eu tô de boa GG Não preciso comprar maleta preta ainda Tamo bem Tamo bem Vende a balestra Cara, eu tô guardando Porque talvez ela seja útil em algum momento Tá ligado? Não no quesito de usar ela Mas usar as armadilhas que ela planta Eu nunca usei, mas o jogo me ensinou disso Então significa que vai ser útil em algum ponto Bom, agora o jogo me repôs um pouquinho de munição, né? Tem veludo aqui que eu posso vender lá depois Fortaleça as defesas Essa é uma ordem direta do próprio Lord Sadler Converta a área além deste ponto Em uma posição defensiva Para que nenhum intruso passe Sou disposto a fazer qualquer sacrifício Pelo bem da fé honrada Construa uma fortaleza inabalável para mim E se algum pagão for tolo bastante para invadi-la Faça com que ele pague com sangue Pelos seus pecados perversos Ah, eu não equipei a minha coronha nova, né? Pô, mas ficar ocupando o slot do meu inventário É um negócio que não faz sentido na minha cabeça Faria muito mais sentido a arma ocupar um pouco mais de slot, né? É, faz sentido Vamos supor aqui, ó Botou aqui, ele fica aqui, beleza E ia ocupar um pouco mais Aí você coloca aqui, ó Para ele ocupar Não isso aqui Não quatro slots a mais Mas sei lá Uns dois slots a mais, né? Da minha pistola Beleza Até acharia ok Temos Temos Calma, calma Atrás de você, otário! Tem outro ali Recursos A ver se vai vir por onde, tio Ah, você nem vai vir Falta aquela mecânica clássica Dos jogos que se propõe a ser stealths De você poder jogar uma pedrinha, né? Ah, joga pedrinha Aí finge que Quem tá me vendo? Ah, foda-se Então Caralho Esquecha! Solta a Ashley! Ganha conquista Ashley, se afasta Meu Deus Hora de testar a nova 12 Ela atira bem mais rápido Toma! Ai, não Ai, não Ai, fodeu Ai, tô morto Tô morto, tô morto, tô morto Não vai dar ainda tempo de usar o spray Tá, deu tempo Sério mesmo que você vai me seguir até aqui? Filho da puta! Ai, fogo! Pô, boizão, você já tinha que ter morrido, tá? Unsuportables Ah, ela andando toda mocinha Não faz nada Serve nem pra me achar munição É, não tinha isso É, não tinha isso A... A Shiva também não me achava munição no Resident Né, falava Toma aqui Ah, tá lá em cima desgraçando Ah, é sério que eu errei o tiro das poucas balas que eu já não tenho Eu lembro até hoje A Shiva sempre falava You need to be careful! Eu adorava essa fala Ah, porra Essa veio de longe Você tá bem? Tô bem Sim Cadê a tia? Ali Puxa, eu não matei É, Eva You need to be careful! Roger Ai, bosta Ai, achei muito ruim Cara, eu seria capaz de apostar mil reais que a gente fizesse uma run Agora Eu aqui num PC e você no outro PC do meu lado Quem zera primeiro e morre menos, eu ganhava de você Pena que você não tá aqui do meu lado agora Já que eu nunca joguei, tá? Você já jogou no canal do Alanzoca Já jogou no canal do Funk Já jogou no canal do BRK e Sedu E já jogou lá em 2005 no place 2 do seu tio Ô, cacete! Não acabei de cair isso É que armou de novo, hein? Ashley, foi você, né? É toda engraçadinha Ah, ficou um... um cristal lá pra trás Ah! Você é burra! Pelo amor de Deus! Eu vou ter que te salvar também, né? Hã? Ah! Leon Que pariu! Não é possível É brincadeira, viu? Virei babá, vagabundo Vê se eu posso com um negócio desse Cadê? Qual que é o tesouro que tá aqui? Ah, é ali em cima Diamante amarelo Dá uma arma pra Ashley Filha, é capaz dela se matar se eu der uma arma pra ela Aqui eu já fui Vê como eu subi, né? Cara, não estou no meu melhor momento de munição do jogo, tá? Já estive muito melhor Que isso? Ashley faz alguma coisa! É sério, puta que pariu Olha, ela andando toda menininha Na pontinha do pé Erva verde Cálice da expiração Ok Munição de 12 Brigado, brigado Munição de 12 Brigado, brigado Ahn... Tá Já ouço mais desgraçados Tá quento demais Pois é Quer dizer Estaria quieto se ela não estivesse gemendo Atrás de mim Zero fôlego a menina, coitada Ah, mas já me acharam Aqui vai isso Não dá pra pegar lá por trás Não morreu, tia Próximo Tá, tá acabando minha munição de pistola Aqui não tem nada Só isso de inimigo aqui Mas não é possível um negócio desse Não faz sentido Uma área gigante dessa Gente, por que que você tá tão ofegante? Você quer parar um tempo pra expirar? Tá bom, vai lá Vamos dar uma descansada Porque pelo amor de Deus Comigo Não, comigo não Fica longe Ué, o que que se... Mandar? Isso, fica aí dentro E não sai daí, hein Vai lá Isso Perfeito Caramba, melhor feature do jogo até agora Pior que se fosse DBD ela tava ferrada, né? Porque Do jeito que ela geme Monstrão ia achar ela rapidinho Olha, que silêncio Que paz Caralho, bota o meme lá Mó paz É aqui que vai vir os bichos? Não é possível Tá muito quieto aqui Adorno de cabeça gigante Ó, esse aqui é pra botar as pedra Quadradinho Ó, eu já tenho, hein Bom, o ideal é pegar outra verde ou pegar uma vermelha, né? Depois a gente faz isso Ela tá lá ainda, que engraçado Cara, já já vai vir bicho pra cacete Não faz sentido uma área desse tamanho não ter quase nada de bicho Tem um monte de loot pra eu pegar Olha, tem outro armário aqui Ó, spray Me deu munição de 12 Tá ligado? Tá ligado? Aqui, ó Pariu Caralho, 2 Meu Deus, é a Nurse fundida com o Billy, chat Virou DBD mesmo Ou é a skin da Nurse no Billy, né? Mas eu faço tipo mais Ronald Gun Se você não morreu aí é foda Caralho, não tomei, não sei como Caralho 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 Nossa senhora Na verdade é essa arma que eu queria ter usado, Mas serve Hum, não vou tomar Caralho Caralho muita porra Insta Kill Tio! Filhos, eu acho que eu não tava full de vida, né? Tá bom, tá bom, tá bom Tá tranquilo É que na verdade, né? Eu não tava preparado Agora que eu sei que aquela interação É que ativa tudo Eu posso terminar de lutear o local Com mais calma Antes de soltar os bichos Porque tem mais coisa pra eu pegar aqui, ó, no segundo andar Ah não, aqui não tem... Ah não, ali onde tá a Ashley presa Então não tem mais nada pra eu pegar mesmo, mas Essa porta aqui vai dar na onde? Ela tem que abrir, né? Não dá Ah, não abre Deixa eu deixar esse portão aberto Quando eu precisar fugir Ele já vai tá... Disponível Ó, tem um negócio pra eu pegar ali no fundo, calma aí Ah, eu posso apertar 8 pra chamar a Ashley Não, pelo amor de Deus É... Deixa eu fazer aqui minhas coisas, ó Não tava preparado pra essa batalha feroz Não, aqui a gente vai gastar muita erva Não faz sentido fazer isso aqui É melhor fazer vários outros Tuk 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 Hum... Hum... Pra eu precisar de bala Cara, eu vou fazer mais bala de pistola dessa vez Olha que loucura, tá? Mas eu vou fazer É o que a gente mais usa E eu tô... Bem mais ou menos Tá, vambora É uma honra, senhoras Morram, senhoras Por favor Caralho, as senhoras São muito resistentes Ah, essa morreu Manivela do ponto Ai Meu Deus Eu apertei o botão Não tem direito o que aconteceu Deixa eu sair daqui, né? Vamos sair daqui Pelo amor de Deus Por que que eu tô ficando aqui dentro? Tô aumentando minhas chances de morte Manda isso pra mim Cadê ela? Quero dar uma snipada nela ali Que tá vindo Puta que me pariu Puta que me pariu Puta que me pariu! Aqui ó, lembrei Calma que o cara lembra Vem Toma, sua otária Ataque não pegou Demora muito Filhos Filhos O jogo não faz sentido, tá? Deixa eu te chutar Fudeu Ai, deu bom Ui Agora eu não vou errar Como ela não morre A outra morreu mais fácil Ah, é sério? Morreu Ai, bosta Pelo amor de Deus, não morre agora Toma Tô Dois? Caralho Tinha que ter um jeito de mexer só na sense da sniper, cara Porque quando você puxa o scope a sense fica muito lenta, velho Talvez tenha, na real Talvez tenha, na real Eu nem fui procurar Ai Não, não, meu Deus nosso, achei que tinha morrido Usa Pronto Toma Tá, só falta os chatonildos Você Você... Ah, você não morreu ainda? Cadê? Tem mais um, não tem? Ou ele morreu também? Ah, já morreu Ok, ok, ok Ah, tivemos um... Não, pode ficar aí Mandei você sair, por acaso? Comigo Ah, eu não posso mandar ela guardar, entrar no armário mais, mano Despeça Que destreza Cara É só eu terminar de... De lutear, né Em paz Safira Bom, peguei tudo, eu acho Tô ficando sem ammunition, cara Aqui eu vim, vim, né Ah, aqui é o caminho, na real Ah, ali tem um objetivo secundário Tava achando que ali era o primário Ah, mas eu não vou ter o que precisa aqui Ah, não, vou ter a manivela do ponto, entendi Ah, mas eu não vou ter o que precisa aqui Ah, não, vou ter a manivela do ponto, entendi Ah, não, vou ter a manivela do ponto, entendi Se machucou? Não Eu tô bem Eu acho Você se saiu muito bem Muito bem Tomara que faça isso todas as vezes Não sei se isso foi um elogio Tá, mapa atualizado Aqui eu tô de ervas, ó Eu tenho bastante recursos O que eu tô sem é pólvora agora, né Quantas balas eu tô de cada coisa e tal Vou ter que fazer mais bala de 12, com certeza Por enquanto é isso também Aqui a gente pega uns recursos Olha aí as pólvora que eu preciso Pecetas Ô doido Tá braba, hein Conseguiu fazer esse pulo Mas você não precisava vir aqui, né Ok, mais pólvora Tem nenhum ninho perdido por aqui, nada E aquele caminho ali em cima Dá pra fazer ele Ô, calma Eu não tô onde eu vim Eu tô em outro lugar Ah, que beleza É o Asker? Ah não É só o cara de novo Caralho Caralho Ah não, agora vai começar de vez Fuja dos aldeões Corre Ai, ai Paca de cruzinha Paca de cruzinha Peguei no meio do caminho Ai, bosta Se eu acertasse os tiros Ah não, Ashley Aí já era Como é que eu vou? A menina é muito burra Ela não consegue correr Ela precisa entrar numa academia Alguma coisa tem que ser feita Pelo amor de Deus Como é que ela já Já tava No chão, cara? Pelo amor de Deus Aí depois O jogo fica falando lá que eu morri Vou só correr agora então Não vou nem parar Pra dar tiro Aqui ó Desvia Quebra Agora dropou pólvora Ah, que isso Ó, de novo Cadê ela? Que que você fez menina? Pelo amor de Deus Por que que essa menina Fica caindo, cara? Que que tá acontecendo? Eu fui mais rápido que o flash agora Eu não... Eu não... Eu não... Não parei pra nada O único que eu parei foi pra tirar o cara do nosso caminho E eu acertei o tiro Deixa ela perto Eu tô apertando o botão de ficar perto Não acontece nada Ele não... Ele não comanda nada Ela já tá perto Pariu Vem, desgraçada Olha, ela tá presa no meio dos... Caralho, velho Não tem, claro que não tem como fugir A mina é burra Calma Vai dar bom Eu já ia falar, talvez Eu tenho que esperar ela passar Pra depois estourar o fogo Tá ligado? Mas agora nem lá ela não chegou, mano Vem Vem Mas não faz sentido ela ter que não coisar o fogo Tá, eles morrem todos com um tiro nessa parte Ah, não Que péssima hora pra recarregar Gente, mas... Pra onde? Entendi Entendi pra onde Tá, tá, tá É que eu achei... Eu achei que eu ia explodir o barril E o cara ia morrer Tá ligado? Ia acontecer alguma coisa Ok Por isso que eu fiquei parado esperando Vamos de novo Filhos, eu não joguei Lá no canal do Alanzoca, tá? Nem no canal do Funk Nem lá em 2005 Na casa do meu tio Vem Vem, vem comigo, garota Ó, pronto Só passar Ó, agora dropou item ruim Da outra vez tinha dropado uns itens bons Aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó o que dá pra fazer Você não precisa nem ver a ponte explodindo Né? Vocês ficam vendo aí speedrun No canal do... No MaxMRM Toma, otário Cês tão vendo uma experiência RAW Sabe o que é RAW? Nua e crua Cara que nunca jogou antes Encarando o jogo pela primeira vez Uma menina burra Que não segue meus comandos Ó, escassez de munição Né? Não sei onde estão os segredos do jogo Não sei o que está por vir Se virmos ele de novo Fuja Óia, casarão, hein? Não entre Missão Show de bola Olha aí Alguma coisa dele chama a tua atenção Boas vindas Boas vindas O que vai cobrar? Vou vender, na verdade Olha, a chave do antigo santuário Eu não preciso mais Lixo ou luxo não faz diferença Vendo azul tô com 5 Calma, deixa eu combinar os negócios aqui O que eu posso fazer? Eu posso botar aqui, ó Tudo que eu tenho é a verde, mano Esse aqui é somente pra venda Será que ele vende uma... Ele vende uma vermelha A vermelha... Qual que já tá no meu bagulho? A azul? Ah, se eu botar uma vermelha Quanto que ele tá... Você tá vendendo por quanto essa vermelha? Por 4? Porra, algo me disse que eu vou me arrepender, cara Não vale tanto a pena assim, né, cara? Porque... Eu já vendi uma que vem com todas as 3 cores O bônus não é tão maior Tá ligado? Tá ligado? Então eu não vou... Eu não vou fazer isso aí Não vou fazer Porque depois lá na frente eu vou querer comprar outras coisas E eu não vou ter Ah, mas vale a pena Filho, você já sabe de tudo Eu não sei de nada Eu tô jogando como um cara que é raw Toma, toma Ó, tô com 80 pau, filhos Ah, agora eu vou investir no poder de fogo, mano Tá ligado? É... Toma aqui, ó Arma nível 3 Esse aqui eu ainda não sei Porque eu uso bem menos Capacidade de recarga desse de tiro Capacidade de munição Capacidade de munição tá de boa Oito tiros nela tá de boaça, cara Não, vai ser tudo poder de tiro Temos começando a entender Faquinho aqui Aumento o poder da minha faca, tô de boa Capacidade de recarga da pistola É... Tô precisando Não tô precisando, tá ligado? Como é que eu tô de pólvora? Deixa eu ver aqui Vamos fazer aqui, ó Tô com quantas munições? É... 42 de pistola 14 de shotgun 6 de fuzil A gente pode fazer aqui, ó Difusão, mas eu só tenho 10 pólvoras É, então é pólvora que eu tô necessitando, tá ligado? Só que Ele vende pólvora Mas ele vende tipo Ah não, é 10 pólvoras por 2 cristais Entendi, tá, eu vou comprar Vou comprar uma vez Ah, só posso comprar uma vez Entendi Não, tá valendo Então agora eu faço isso aqui Né? E aí logo mais eu vou pegar mais duas pólvoras Ah não, mas eu preciso também pegar esse outro negocinho Entendi, entendi, entendi Mas tudo bem, tudo bem Não vai ser ruim não Minas aderentes Acho que é isso, né? O custo do benefício é excelente Sobrou 23 mil Eu não sei se eu quero Vou dar um nível 2 na velocidade de recarga aqui só Pronto E morrendo Quem morre aqui é a Ashley Perfeito Olha, ficou um monte de coisa lá pra trás, cara Ah, mas é que é os bichos que eu matei na... Depois da ponte, né? Antes da ponte, no caso Não deve dar pra eu pegar aquilo, mas... É Tá de boa Let's go, let's go O cara tá bem, hein? Ervinha... Ui, carai! Pô, Leon... Pelo menos desse um tiro de sniper, né? Pare de se debater, é inútil Entregue o seu corpo à vontade do nosso Deus Você é um péssimo missionário Sabia, né? Leon, você pode parar de gastar a nossa escassa munição Dê-me a força Para esmagar seus inimigos Filho da puta Ashley, corre! Tá bom Meu Deus Meu Deus Que isso, cara Meu Deus Derrote Menendez Fudeu Que isso? Que isso? Ai, caralho, era control agora Eu não sei nem onde atirar nesse bicho, cara Eu não sei nem onde atirar nesse bicho, cara Ou se eu só atiro no... No esqueleto Se eu atiro na cabeça Ok Eu vou morrer Toma Ah, agora não Reload agora, Leon Carrega logo O que é isso? Como é que eu desvio dessa porra? Toma Ah, não foi fácil assim Ah, eu já joguei Resident Evil Eu sei que ele não morreu ainda, ele vai voltar Esse vai ser o cara que eu vou matar no último momento do jogo Ele vai ter 3, 4, 5 mutações diferentes ainda Ah, vou enfrentar ele agora ainda Tá, calma Eu preciso de uma erva verde em algum lugar Vamos usar essa aqui por enquanto Mas eu vou precisar, ó, tem um spray ali também Mas deve ter uma erva verde em algum lugar aqui pra mim Vai Ai, não Errei Puta que pariu, cara Chat, eu preciso É possível Tem um bagulho pra aumentar a acessibilidade Só da sniper, cara Por favor Desaceleração de retículo Ajusta a desaceleração de retículo Eu vou passar sobre um alvo Não, isso aqui é Ah, é maciste, cara Porque eu acho que não tem, velho Câmera Velocidade mais um controle Controle Acessibilidade da câmera No jogo normal Ao mirar Ao mirar com o mouse Ah, mas esse aqui é pra todas as miras, né? Bom, eu vou deixar igual, tá? A minha sense normal Talvez Pareça menos Lento, mano Porque eu erro todos os tiros de sniper, cara Ai, fudeu Vai, puxa outro barril Ai, fudeu Porra, me aproxima mesmo Cara, eu não conheço nada dos ataques dele Ai, eu apertei control Mas foi tarde Não quero morrer, não Bom, mas aí agora foi ridículo Conquista alcançada Chefão no chão Ah, ele não morreu Todo mundo sabe que ele não morreu Para de fazer drama Ah lá Desse olho Desse olho Que caiu no chão Vai nascer A Lorde Mãe Dos carecas barbudos Tá ligado? Ai eu vou matar ela Ai dali a pouco vai dropar outra coisa O pedaço da teta dela vai dropar E ai do pedaço da teta vai nascer o boss final Que eu vou matar no final do jogo Eu nunca vi o jogo original Mas Eu tenho certeza que é isso Ah lá Olho falso do Menendez Calma que eu vou dar uma Luteada aqui Né filho Calma Chatonilda Olha O que eu ia deixar para trás Aqui ó Quanta munição valiosa De De shot Será que se eu demorar muito Dá ruim mesmo? Acho que agora eu peguei tudo Vamos embora Beleza O que você fez? Fez nada É ela que tem que me agradecer Essa fogueira deve chamar a atenção deles Vamos em frente Eu não vou ficar igual a eles Eu não vou deixar Eu prometo Ah lá ó Ficou o barril daquele lado Que eu não explodi Ok ok Esse é o tal castelo Que eu tenho que temer Bruxaria Bom Pelo menos a gente não vai ser seguido Vem Fim de capítulo Fim de capítulo Ok ok Morte 5 Pelo amor de Deus Claro Todas por causa da Ashley Naquela porcaria Daquela ponte lá né Inacreditável Zero mortes ainda Vou salvar Salvamento 23 Capítulo 7 Que easy Filhos eu tô Um abaixo do difícil Tá Essa é a dificuldade Que eu tô jogando Eu queria ir pra casa Mas a Ashley quis passear no castelo Perfeito Porque eu tenho um presente pra vocês Um remédio pra retardar o avanço do seu problema Aonde vamos Vejamos Até o pátio no interior do castelo Nos encontramos lá Tchau Tchau Tá Ashley Luiz me disse que Eu ouvi Então é melhor agir Vai pro pátio Não dá pra negar É a beleza desse jogo Vagabundo Tá muito 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 Bonito Outra bússola Vintage Tem algo que você deve gostar Faz as novidades Da vez Boas vindas Tem novidade aqui pra você Black tail Ah não Você não me veio com outra pistola Isso é excelente Isso eu garanto Puta que me pariu Depois eu gastei tudo na outra Poder 1,40 Vamos parar Minha Red 9 é 1,50 No nível 3 Tem 8 balas No nível 3 E tem 4,20 De precisão Caralho Essa pistola é muito melhor Que a Red 9 Mano Red 9 é melhor Chat Pelo amor de Deus Os números não mentem Os números não mentem Você tá vendo base Ah tá Esse é o base Não é o que ela tá agora Entendi Entendi Ah então a Red 9 é melhor Pô se a Red 9 no base é 1,50 Ela só é mais lenta pra recarregar E pra atirar né Mas Isso aí não faz diferença A gente não erra tiro Ok Ah aqui ó Especificações originais E especificações atuais Entendi Entendi Aqui ó Ambas na máxima Olha lá A Red 9 é melhor Só é mais lenta mesmo Não Então a gente não vai perder O nosso tempo Cara Ah mas tem um revólver Ih tá Uma oferta especial ainda 15 de poder 15 de desconto Compra e obtenha munição Para Magnum De graça Caralho O cara tá fazendo um bundle Chat Mas eu nem tenho dinheiro Pra isso Ele já vende a munição Também Não é bobo né Vai ficar aí Pra sempre Vai Cala a boca Tá O que eu tenho pra vender Pior que eu acho que eu não tenho Nenhuma relíquia Cara Ah eu tenho o olho do Menendez Pô vale 12 mil Só Ah eu vou vender Essas tábuas Aqui Ah tá bom Chat eu acho que vai Chegou a hora De eu vender Chegou a hora De eu vender O meu A minha arbalestra Que eu não tô usando né Cupom de melhoria exclusiva Cupom de uso único Dá acesso imediato A uma melhoria exclusiva De armas Seja qual for O nível de arma Como assim melhoria exclusiva Mapa do tesouro do castelo Ah esse aqui eu vou ter que comprar Não vai ter jeito Maleta de couro Aumenta a taxa de obtenção De erva vermelha Será que eu preciso De obtenção de erva vermelha Steam Grey Fuzil semi-automático Capaz de disparos rápidos Três vezes de poder Contra pontos fracos Poder de penetração Compatível com várias miras Nossa Esse aqui tá com cara de bom Olha ele é bem melhor Que a minha Que a minha arma atual Ele é melhor em absolutamente tudo Esse eu já vi Que é muito necessário Tá Ah mas ele no especificação Máxima é mais fraco Ele é mais fraco Do que a minha car A car no nível máximo É mais forte Mas de resto Ele é melhor em tudo Muito mais cadência Só a cadência E por ser semi-automático Já faz toda a diferença Eu acho que eu vou Comprar ele Antes de comprar Pô mas eu tenho que Comprar a Broken Butterfly Agora porque Ela tá na oferta Especial da casa Tá ligado Tá ligado Depois ela vai ficar Muito mais cara Vou ter que comprar ela agora Ah mas talvez ele apareça De novo Nesse capítulo ainda Eu não sei filho Eu não joguei Em 2005 Eu não joguei No canal do Alanzoca Nem no canal do Funk Nem no canal do Edu Você já sabe Eu não E eu não quero saber Se vai aparecer depois Eu não tô perguntando Se vai Entendeu Então eu não posso Correr esse risco Obrigado Olha lá Ganhei de brinde A receita Só que agora Eu tô pobre Sabe o que talvez Vale a pena Eu comprar Máscara elegante Pra vender Né Eu tenho Eu tenho Três gemas Diferentes Ou iguais Tenho três diferentes E três iguais O cara é muito bom Acho que eu vou fazer Esse investimento Porque agora Eu preciso de muito dinheiro Cara Combinar Vamos ver qual que dá mais Bônus Bônus de 1.4x Vai valer 19 mil pratas É que a vermelha É uma bosta Né Agora se eu botar Uma azul aqui E uma amarela aqui Bônus de 1.3x Vale 24.700 Pratas Não Mas Não vale a pena O bônus Eu quero o bônus maior Mesmo que eu vou ganhar Menos dinheiro Porque aí depois Eu vou usar O O outro Em um item Que Que Tá Foda-se Vamos fazer Porque eu preciso do dinheiro Agora Que eu já quero fazer Os upgrades Toma Olha Mas a minha Red 9 Vale 86 mil Tá Porque claro Eu já gastei muito dinheiro Nela Mas olha Como é que ela vale Grana Vou ter que vender A balestra Talvez eu me arrependo De vender a balestra Mas foda-se Eu nunca vou usar Essa merda Munição de SMG Pode vender também Não comprei Não pretendo comprar Obrigado Inaderente Eu não sei se é só Pra usar Com a Com a balestra Aí agora Eu posso turbinar Caralho Caralho É caríssimo Pra turbinar A Butterfly É que ela já é Muito forte Não vou turbinar Ela ainda Eu posso vender A M1903 Agora Por 42 mil E comprar Já a Stingray Sem espaço Sem espaço Não Vou sem espaço Não tava organizado Aí ó Vou fazer Vou fazer Show de bola Deixa eu dar Calma aí Deixa eu dar um time out Aqui Toma Pronto Você tá Você tá ansioso Com o que eu tô fazendo Porque você já jogou O jogo em 2005 Na casa do seu tio No canal do Alanzoca No canal do Funk Black Cat No canal do Edu Toma 8 horas de time out Você não fala mais Na minha live hoje Quem sabe na próxima Gameplay De Resident Evil 4 Eu nunca joguei E eu não quero saber O que é melhor Pra se fazer Filho Eu não quero saber Todo o conhecimento Que você tem De Resident Evil 4 Você vai usar Na sua gameplay Não na minha Vai dormir Que tá tarde Já são 2 da manhã Porra Não quero fazer O caminho otimizado Mais fácil Ou que faz mais sentido Não tô nem aí Se eu vou ganhar Essa arma de graça Lá na frente Se eu não vou Se eu tenho que fazer O upgrade X Ou o upgrade Y Não quero saber É a minha gameplay Não a sua Eu só tô te dando O privilégio De acompanhar 59 mil Dá pra eu gastar mais Vou gastar aqui Toma Velocidade de recarga Cadência de tiro Cara Sinceramente Eu vou na Vou aumentar o poder Já Foda-se Toma E não vou comprar Spray Porque Não sei Que isso vai ser Necessário Se for Depois a gente vê Já tô muito pobre Tá morrendo Hein Vai Tisgouco Já não aguento mais Esse mercador Falando no meu ouvido Opa A pistola Ideal Com tantas pistolas disponíveis E escolher a certa Pra você Pode ser um desafio Pra sua sorte Preparamos uma lista Das características especiais De nossas 4 opções Incríveis Punisher Essa tem estabilidade E poder de penetração Excelentes Também é possível Acoplar uma mira laser O que torna uma arma Muito versátil Red 9 Apresenta muita potência Mas tem o coice De um cavalo Controle as rédeas Equipando a coronha Black 10 Morte de arma Para disparos rápidos Sua tamanho compacto Também ajuda a liberar Espaço no inventário Matilda esgotada Sozinha é um pouco Sem graça Mas como a coronha Dá pra eliminar o inimigo Com uma jada De 3 projéteis Não filho Já escolhi Que eu vou ficar Com a Red 9 Estava quietinha Em Ashley Coisa rara Bom Tá tudo já Nos atalhos corretos Aqui Tá né Perfeito Estamos bem Chat Estamos bem Como é que eu tô De munição Tá Preciso de mais Bala de 12 E eu não tenho Porque eu não tenho Pálvora suficiente Para isso Mas já já A gente vai pegar Aqui eu lutei tudo Então vamos embora Bora ver o que nos aguarda Neste local Opa E isso Esse aí me lembra O Ferumbras Do Tibia Só quem jogou Sabe Bestas Bestas Ah ó Eu não uso Arbaléstia Mas eles usam É isso Não Tem aqui Com certeza não As coisas Só melhoram Let's go Let's go Fala baixo Menina É Pelo amor De Deus Menina É boa Calma Deixa eu ver Se não Ficou nada Para cá Porque eu acho Que o caminho Vai ser ali Mesmo Aparentemente Não Eu não equipei a Magnum Como uma das armas É que eu vou usar a Magnum Muito De vez em quando Tá Mas vamos botar ela Nesse atalho Aqui Se eu precisar Eu Que isso Cara Caralho Bicho Não sei se tinha bugado Se era para acontecer Isso mesmo Mas Pelo menos Ele morreu em um tiro Faca curta Isso é novo Bom Agora aqueles bichos Insuportáveis Estão ainda mais Insuportáveis Pelo visto Ah No castelo Dá mais Pacetas Né É Faz sentido Estamos em um local Caro Chique Bonito Quer dizer Bonito Ele não está muito Sinceramente Né Bonito Era o castelo Da Jimmy 3Q Esse aqui Está meio Século passado Bom Pelo menos Eles não estão Rezando Para a brisa Né Já me viram Vixe Essa arma Não tem mira Ah não Eu tenho a mira Eu vendi a mira A mira foi embora Com a minha outra arma Ah não Está aqui Que susto Nossa Mas Essa mira é curta Né O jogo quer Meu Deus Eu vou errar todos os tiros O jogo quer Me fazer Gastar O meu suado O meu suado Cristalzinhos Né Eles querem Que eu compre Aquela mira 3x Que tem zoom Ah não Mas calma Eu estou no zoom Agora que eu vi ali embaixo Eu estou no zoom 1 Eu posso dar Alt Mas é o alt da esquerda Quem usa o alt da esquerda Eu posso dar o zoom 2 Entendi Nossa Mas eu preciso mandar esse botão Gente Esse botão é impossível de eu apertar Onde é o alt da esquerda Onde que é o alt da esquerda É para ser aqui Atribuição de teclas Zoom Mira aqui Mas o alt Mas o alt também é horrível O que eu faço no page down Ah ele não deixa eu usar o page down Né Cara Que grande destreza Não vai deixar eu usar o end Também Já está bindado E outra coisa Tá Pode ser o alt da direita Vai Não é um botão que eu vou usar tanto Puta merda Depois eu fui apertar o alt Apertei a tecla do Windows Pô mas ele podia salvar o zoom Que eu estava na última vez que eu usei né Isso é um bad game design Mas tudo bem Pobrazinha Nice Já estava precisando para fazer munição de shotgun Se bem que eu estou começando a achar Já que eu vou usar muita sniper nesse castelo aqui É o que está aparecendo Muitas torres Locais altos Opa porra Caralho Ele falou Ah caralho Meu Deus Tartarugas catapultas E agora? Cara eu não sei nem onde esse cara está Ai Onde está vindo esses tiros Eu não entendi Ah dali Tá Eu não estou com a arma certa Ah essa aqui de baixo Acho que eu matei lá em cima Tá Ah mas tem mais Não Isso é Tira o VAR Esse tiro Esse tiro não é possível Fez a curva O vento Toma Tô ficando sem bala Mano Da sniper Ah porra Da onde está vindo esse aqui Ah dali ó Olha o cara deu predict Pra onde eu ia Mas eu queria matar ele Só que eu simplesmente não enxergo mano Talvez tenha um ângulo que dê Mas Bom deve ser pra cá né Acho que aquele portão ali atrás de mim Não vai abrir Ah não Não vira aquele Bichão Ok Você está bem? Estou Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Já vi um siluazô ali Já vi outro ali Já vi outro ali Caralho O cara vê hein O cara só não vê O filho da puta Que está atirando Já achei Agora eu te achei Eu só não estou enxergando Toma Já consigo acertar de pistola Cara é bom O cara não é ruim Ah não Tem mais um Caralho Toda vez eu vou apertar o alt Eu aperto Olha pro seu teclado aí Do lado do alt Dos dois lados do alt Tá Do alt da esquerda e da direita Tem Uma Tem o botão de windows Ah não adianta isso aqui Não deixa esse cara lá Depois eu Lido com ele Quando eu achar um Algo indecente Ah não abre aqui Entendi Então só me sobrou Me jogar ali no meio Será que daqui eu pego Ai cuidado Lashley É daqui não dá pra matar Aquele cara Puta ficou uma moedinha aqui Deixa pra lá Opa Pode funcionar Ah porra Ah entendi o seu plano Infalível Loucura Ué pra onde daqui Eu subo de novo Não Wtf Ah tinha uma escada aqui Olha Apareceu agora né Não tava Não tinha renderizado É o jogo tá com esses Bugzinhos né Chat As vezes o item Não renderiza né Mas tem que sair Voltada Aí ele renderiza Mas é normal né Acabou de lançar Ai caramba Vai dali né Hum vou tomar esse aqui Ok Ok Bracelete elegante Bracelete elegante Toma Acabou Como é que eu vou carregar Esse canhão Ah tá É só interagir Mas tá faltando um símbolo azul Hein chat Ele não marca no mapa né Porque eu não peguei o contrato Ah Foda-se Vou ficar perdendo meu tempo aqui Procurando Porque Depois vai marcar no mapa mesmo né Cara Tem cara de trouxa Por acaso Caralho Toma aí otário Exagerado Ah mas ele tá falando Que eu posso atirar lá também Vou atirar lá então Talvez vai liberar Algum caminho secreto ali Deixa eu ver se tem outro lugar Pra atirar de repente Acho que assim que eu atirar ali Vai Ativar cutscene Ou algo do gênero Rima É acho que era só lá mesmo Caralho Vê se eu mereço um negócio desse Ah foi ali em cima Que eu quebrei né Como é que eu vou lá É eu não sei se dá pra ir lá Acho que era só um Um lugar pra Um ponto pra quebrar Caso sei lá Os caras É porque acho que não É tá certo É porque eu não tinha explodido O barril dali né Aí aquilo ali Marca como um ponto Pra eu atirar Se os bichos ainda estivessem vivos E tal Aqui ó Achei o contrato Deve ser esse né É Onde que está o último Lá pra baixo Nossa é longe mesmo Ah Tô vendo Vai ter que gastar a munição Da minha sniper Pelo amor de Deus Não erra Obrigado Ok Posso fazer mais munição De sniper Inclusive Que eu tô precisando Nem não Falta Duas pólvores Ok Calma Caramba Por que que você tá tão ofegante Cara Eu nunca vi uma menina Tão ofegante Chade Ela anda dois passinhos Caramba Da hora o lugar Olha só Tipo É velho É velho Mas isso é da hora Então Põe-se um pedido Né Bom trabalho Parceiro Pô Não vai ter Uma pólvora Por aqui Mano Será que ele tá vendendo Cuidou de um pedido Foi Cuidei Muito bem Você provou Ser de confiança O que vai comprar Ele vende Material de fabricação Mas a pólvora Que é bom Ah eu tenho Bracelete Pra vender Mais Duas joias iguais Vai dar um bônus Show de boela Toma aí 34 mil Dá pra dar uma turbinada Em alguma coisa Aqui Eu não vou fazer Esse último upgrade Da pistola Cara Eu vou Turbinar Aqui a sniper Que eu já vi Que eu vou Precisar mais Dela Ou a 12 Ou a Magnum Cara É que essas outras Caras Eles são tão tipo Mé Pra arma Que ela é Tá ligado Não é uma arma Que eu vou Carregar em momentos Problemáticos Tipo 10 tiros Dificilmente Tá ligado É Isso aqui Já é bastante Num pente Só Talvez Melhore a velocidade De recarga Porque melhora Bastante Aqui ó De 0.84 Vai pra 0.93 Mas Me sinto Meio Enganado A mira De alta potência Talvez Seja necessário Mas por enquanto Não Não morro Pode deixar Vou salvar E let's go O resto Eu vou guardar Por enquanto Preciso de pólvora Cara É isso que eu tô Precisando Caralho Muitíssimo Bem-vindos Ao meu castelo É um imenso Prazer Finalmente Poder Conhecê-lo Senhor Kennedy Quem Caralhos É você Exato Por favor Chame-me De Ramon Ah é o véio E permita-me Ir direto Ao povo Quero que você Entregue a garota Aqui pra mim Agora É Vai nessa Ramon A garota Fica Comigo Senhor Senhor Kennedy Senhor Kennedy Quanta Nobreza Só que Veja bem A garota Precisa ficar Conosco É agora A partir desta Garota Que seus Estados Unidos E depois O mundo Todo Será abençoado Com a Santa Graça Pois esta É a vontade Pétrea De meu mestre O tão Sacro Lord Sadler Então Obedeça A quem Sim Nunca Você ouviu A moça Que inconveniente Deixem nosso convidado Bem a vontade Agora Que ele escolheu Morrer Cara De fato Parece A Dilma De Chernobyl Chate Agora Nesse take Que ela virou Ele E ela Caralho Os caras Tem escudo Ah Seu escudo Tem uma falha Ai Não morre Não Ah O cara Dei proteção Na cabeça Aqui vale a pena Atirar na perna Toma Otário Toma Otário Que isso Álvora Obrigado Tchau Tchau